Olá seguidores do Juntos Vencer! No ranking dos homens mais ricos do Brasil em 2023, encontramos grandes nomes que lideram os negócios no país. Na primeira posição, temos Jorge Paulo Leman com uma fortuna acumulada de 15,8 bilhões de dólares. Ele é dono da Ambev, além de ser acionista da Kraft Heinz Company e Burger King. Em segundo lugar, Marcel Hermanteles com 10,6 bilhões de dólares, cofundador da Ambev e com participações na 3G Capital, Eduardo Saverin, conhecido por ser um dos cofundadores do Facebook, ocupa a terceira posição com 10,2 bilhões de dólares. Já Carlos Alberto Sicupiera, fundador do Banco BBA Credit & Stout S&A, atualmente é presidente do Conselho Administrativo da Lojas Americanas e acumula uma fortuna de 8,6 bilhões de dólares. Por fim, temos na lista Alexandre Berrin, presidente da Kraft Heinz e co-presidente da Restaurante Brands International, ocupa a quinta posição com 5,2 bilhões de dólares.